Malungos Solano Trindade e Miesio Tati Senzala Negros à vontade Em torno a uma fogueira Ouvem os ruídos misteriosos Da floresta Noite O grito libertário de zumbi Dominará à distância Os sons da natureza A escravaria confabula A lembrança de heróis Já lendária é motivo Para eles de crença em libertação Um negro velho Contador de história Explicará aos jovens O sentido da voz de zumbi Acompanhado durante a narrativa Por um fundo musical De birimbaus de barriga E de um pandeiro Ladeando o narrador Um coro de três mulheres E outro de três homens Salve 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 a todos, a todos, a todos que amam a vida, a todos que amam a vida sem ter medo da morte, a todos, a todos, a todos que amam a liberdade, sem medo de prisões, sem medo de prisões, sem medo de prisões e fuzilamentos, e fuzilamentos, pois a história, a história, a história, ela continua, a história, ela continua, a história, ela continua, a história, ela continua devagar, devagar, devagar e sempre, como diz o negro velho, meu vizinho. Eu sou Vitor da Trindade, herdeiro da família Solano Trindade, sou neto de Solano, neto de Margarida, filho de Raquel, filho de Jorge de Souza e pai de seis filhos, casado com Elis Sibeli Trindade. Todos nós trabalhamos ou estamos em contato muito próximo com a arte, essa arte que a gente chama de arte afrodescendente ou afro-brasileira. Alguns conectados com as religiões afrodescendentes, outros ateus, outros católicos, todos com suas próprias escolhas, mas sempre ligado à cultura negra. Estamos agora, nesse momento, na produção da peça Malungos, escrito por Solano Trindade e Miesio Tati. É uma peça que fala do Quilombo dos Palmares e não só do Quilombo como um estado democrático ou como uma cidadela que foi importante para a libertação dos escravizados aqui no Brasil, Brasil, mas o Quilombo cotidiano, um dia no Quilombo. O Quilombo é um lugar que a gente pode pensar como qualquer comunidade, nossa aqui, a Rocinha, Porel, Paraisópolis, Heliópolis. Todas essas agências têm em comum essa localidade quilombola, ou o inverso. Todas essas localidades quilombolas têm em comum essa agência quilombo. E é muito importante essa discussão, trazer essa discussão nos dias de hoje. E isso era comum, isso era uma coisa muito evidente na poesia de meu avô, Solano Trindade. Como, por exemplo, em Contrastes, onde ele fala das dores e problemas do trabalhador. Como, por exemplo, em Bolinha de Gude, onde ele fala do extermínio da juventude negra. Então, Solano Trindade era uma pessoa extremamente contemporânea. E essa peça mostra essa contemporaneidade. Uma história bem bonita, amigos, eu vou contar. A história bem bonita, amigos, eu vou contar. Mulher nordestina é sinônimo de coragem. Coragem e muita fé. Eu sou nordestina e agradeço todas as minhas antepassadas. É delas que eu tiro toda a minha força, a minha coragem e a minha fé. Agradeço todas as mulheres nordestinas parteiras, as marias parteiras que carregavam e pegavam a vida pela mão. Das josefas, das josefas, das josefas que suportavam o sol no dia inteiro enroçado. Das benzedeiras, das que fugiram para o quilombo, esperando uma vida mais justa. Fugiram dos coronéis, fugiram dos seus maridos, fugiram da opressão, fugiram para ter uma vida melhor. A todas as mulheres de fé, as rezadeiras com as suas ladainhas intermináveis. As mulheres viúvas, que resguardavam o resto da vida na sua viúvez e que criavam seus filhos. A todas as mulheres, as mulheres índias que foram para o quilombo para ter uma vida melhor. Mulher nordestina, como diz na minha terra, tem de toda qualidade. Mas uma qualidade prevalece, a coragem para enfrentar todas as dificuldades. Abraçam com toda a fé a missão de criar seus filhos, a missão de não ter fraqueza. Ser nordestina, ser forte, bate no peito com muito orgulho, sou nordestina. É zumbi. Todos nós sabemos. É zumbi e é meu pai. Sou traidora do meu sangue. Indigna no teu nome. Acha que eu não sei? Sinhozinho, moço. Eu me apaixonei. Ele me pede para que eu cante, para que eu dance, cantigas que eu aprendi com o meu povo. Eu sou dona do meu corpo. Presta atenção, eu sou dona do meu corpo, não do meu coração. Suporto todas as dores. Mas o amor me tomou nos braços. Se o senhorzinho quiser. Mas a irmã já está me chamando. Não ouve? Então, eu sou a Elis, sou a coreógrafa responsável pela peça Malungos. E assim, é um prazer muito grande, né? Colocar essa parte do nosso trabalho, que também é um trabalho coletivo, que também tenho várias respostas do corpo de cada menina, de cada criança, adulto, mulher e homem. É muito importante ter essa resposta do corpo deles. E a criação da coreografia, ela vai sempre também caminhando junto com a leitura de cada um. Quando a gente pensa na movimentação da dança da Calu, a gente pensa na energia, da força dessa menina, mulher, que está se descobrindo apaixonada, mas que está sendo impedida pelo pai. E ela acha que aquilo é uma coisa muito errada. E depois, eu acho que se não fosse esse final, ela ia entender o que o pai queria ensinar para ela. Acho que tem várias cenas muito difíceis de fazer, que é ser o zumbi e entender essa relação da filha dele com o homem branco. Acho que a movimentação do corpo dentro da água, ela já vai trazendo para a gente essa nossa ligação com a natureza, com os elementos da natureza. Cheguei na universidade primeiro por conta de Raquel Trindade. E aprendo com ela o que é as movimentações de dança, o que é a dança dos orixás, o que é o maracatu, o que é o jongo, o que é o coco. Diferenciar esses corpos que chegam de várias partes do mundo, mas que são oriundos desse quilombo. E muito antes de ler a peça, ela já estava me ensinando, me mostrando que aqui a gente já trabalha um quilombo. E aí quando as energias vêm, fala para a gente assim, não deixa esse terreiro parar. Música O que é um teatro popular e pedagógico? O que é o teatro popular Solano Trindade? Esse tipo de teatro existe no mundo inteiro, na América Latina toda. Mas às vezes ele é invisível. Às vezes assim como no Brasil. Esses teatros formam gente, formam crianças, formam corações. Eu cheguei aqui no teatro popular Solano Trindade, eu conheci um monte de gente boa. Eu conheci uma senhora que nos entregou um texto. Um texto mimeografado, igual o mimeógrafo da escola do primeiro grau, sabe? Que você não consegue ler, que o álcool distorceu as palavras. E essa senhora, com o sorriso lindo dela, ela ficou doente um dia. E lá do hospital, aqui em São Paulo, ela mandou um zap para a gente. E no zap, no tom de voz dela, parecia que a gente podia ver aquele sorriso lindo. E ela dizia, gente, os médicos fizeram o exame e está tudo bem. Está tudo bem. Vou deixar um recado para vocês. Não deixe o teatro acabar. Uns dias depois, ela faleceu. E a gente ficou sozinho. Sem parte da história dela. Com um texto que mal podia se ler. E dentro das entrelinhas desse texto, não está só toda a história do teatro, nem da família dela. Está a história toda do nosso país. Do teatro brasileiro, dos teatros populares e pedagógicos. Estamos nós aqui. E aí eu me pergunto, quem sou eu para estar aqui? A peça Malungos, ela conta uma história que é a nossa história. Lá em Palmares, ela apresenta o quilombo. Cada cena vem dentro de uma manifestação popular. Não tem dramaturgia, não tem criação dramatúrgica. Tem trazer a nossa manifestação para dentro do teatro popular. Que é a função maior do teatro popular. Depois disso, zumbi, cheio de ódio por esse moço branco, que levou o coração e pode levar a vida da filha dele. Ele duela com esse jovem senhor. O jovem zumbi versus o jovem senhor. Amparado e defendido por um jovem padre da casa grande. Esse duelo, e nesse duelo, é dado a zumbi o poder de decidir se ele mata ou não o senhor. E zumbi diz, eu dou a você a liberdade que você me nega há séculos. O cambeiro de Palmares não tem medo de morrer. Erguemos nessa serra o quilombo da liberdade e é por ela. É pela liberdade que pegamos a faca. Que elemente! Onde se esconde do teu senhor? Quem você está querendo matar? Que razão há pra dois negros irmãos de Angola se matarem um ao outro, se não uma cacimba escavada por eles? Ofrazo, tu não viste a plantação? A cacimba não se sabe onde está. Se na terra plantada de Ofrazo, se na terra que que elemente plantou, a gente põe uma cerca em volta da cacimba e ninguém pega nela. Porque é poço encantado que não se sabe onde está. No fundo, nem pingo d'água. Tem sangue de preto de quintal vizinho, separado de alma pela cerca espinhosa do sangue do ódio entre irmãos. Quando o inimigo vier da caçada no Cambeiros da Serra, não há ódio pra ele. Na revolta, os negros gastaram tudo o que tinham entre si. Por causa de quê? Cacimba! Uma vara, irmão. Uma vara se quebra com as mãos. Mas um feixe de vara se estiver apertado. Não há força de braço que o quebre. A multidão é invencível. Somos homens, não deuses. E com fraquezas de homens. E por essas fraquezas, a gente ergue a faca contra um peito de irmão. Se o inimigo atacar a nossa casa, eu lhes digo. É necessário ser feixe de varas. Nestas horas de guerra, derrubemos as cercas que dividem os nossos quintais. Univos, irmãos. Univos. Um. 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 Um.